Mesmo pagando querem cortar minha luz e já me disseram que é um tarde apagão Se não bastasse o sofrimento lá do sorriso, agora querem que eu volte pro lamião Secar as águas do rio, esvaziar a represa, o que vou fazer na escuridão? Subir o preço da vela, chutar a minha canela, a cobra tá fumando no grotão E eu não tenho gerador, nem lábida a vapor, tenho medo da negridão E me encontro perdido e desvalido, desde o cachorro que caiu do caminhão Mesmo pagando querem cortar minha luz e já me disseram que é um tarde apagão Se não bastasse o sofrimento lá do suizo, agora querem que eu volte pro lamião E eu sei que vai ter brecate, até ouvir o debate e estrudia na talavazão E o ministro dizia, era porque não chovia, por isso toda essa confusão E ele tava azedo, dizendo o culpado é São Pedro, que fica nesse vai não vai Mas não haverá problema, vou acabar com o dilema, importando luz do Paraguai Mesmo pagando querem cortar minha luz e já me disseram que é um tarde apagão Se não bastasse o sofrimento lá do suizo, agora querem que eu volte pro lamião Agora com tudo no escuro, tem nego atrás do muro, empunhando um três oitão Negócio já tava feio, facada e tiroteio, imagine agora cidadão Aumentou a labuta, rapaziada vai a luta, anda fazendo serão Fica esperto companheiro, tão de zóio no seu dinheiro, querem te deixar apagadão Mesmo pagando querem cortar minha luz e já me disseram que é um tarde apagão Se não bastasse o sofrimento lá do suizo, agora querem que eu volte pro lamião Mesmo pagando querem cortar minha luz e já me disseram que é um tarde apagão Se não bastasse o sofrimento lá do suizo, agora querem que eu volte pro lamião Mesmo pagando querem cortar minha luz e já me disseram que é um tarde apagão Se não bastasse o sofrimento lá do suizo, agora querem que eu volte pro lamião